Não acordem o George! Vamos fazer uma surpresa para ele! Esperem por mim! Vou fazer um desenho para o George! Está bem, Peppa! E eu vou convidar os amigos dele! Alô? Alô? Acho que ainda está muito cedo! Eles devem estar dormindo! Não! O George não gosta de flores! Ele gosta de dinossauros! Mas como vou desenhar um? Ah! Não gostei! George adora doces! Vou fazer um bolo para ele! O bolo vai ter o formato de um dinossauro! Mas não está parecendo um dinossauro! Hoje é meu aniversário! Cadê todo mundo? Será que eles se esqueceram? Oh! O George acordou! George! Quem está chorando? Feliz aniversário! Onde estão os presentes? Pessoal! Vamos para o carro que tem uma surpresa! Eba! Adoro surpresas! Dinossauros! Esperem! Precisam de ingressos! Quatro! Por favor! Um! Dois! Três! Quatro! Deu oito pratas! Aqui está! Seu troco! Aqui é muito legal! Oh! Esse é um Triceratops! Ah! 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 Não fique com medo, George! Ele é de mentirinha! Uau! Dá para ouvir o barulho que os dinossauros faziam! Que legal! Aquele é um tiranossauro Rex! Nossa! Nossa! Estou com medo! Vamos ver os herbívoros! George! Você sabe que dinossauro é esse? É o Diplodoco! O dinossauro de pescoço longo! Obrigado pela surpresa! Mas ainda não acabou! Vem aqui! Oi, George! Feliz aniversário! Temos entradas para o novo filme! Vamos lá! Legal! Obrigado! Este está sendo o melhor aniversário da minha vida! Como foi o filme? Muito legal! Uau! Isso é um bolo de dinossauro? Sim! Vamos tomar chá com bolo! Nossa! Obrigado, mamãe! Está delicioso! Que bom que você gostou! Que bom que você gostou!